Vitro MGM em alumínio 299,90 Telha Brasilite 6mm, 2,44 por 1,10, 74,90 Bacinsepa Zip com caixa 319,90 Fecha Mestodimo Todimo, construindo o ano todo ao seu lado Apoio, Verde Flora e Garden Flora Floricultura e Paisagismo Boa tarde, Três Lagoas Boa tarde, meu amigo Minha amiga, seja muito bem-vindo Bem-vinda ao nosso programa de finalzinho de tarde Está começando mais um A Casa é Sua Você é o meu convidado especial de todos os dias aqui em casa E eu peço licença Porque a gente está chegando aí na sua casa também Com a transmissão pela TVCHD, canal 13.1 E também pelas nossas páginas no Facebook Com transmissão de duas simultâneas lives Já segue a gente por lá Pega seu celular, acessa aí o Facebook Arroba JPNewsMS Ou também na página da Cultura e TVC Segue a gente, curte, comenta, compartilha Aproveita para ficar bem informado durante todo o dia Com toda a nossa geração de conteúdo Nas duas páginas aqui do Grupo RCN E agora se aproveita para ficar aqui online comigo Interaja aqui enviando o seu recado nos nossos comentários Na nossa live Compartilha a live com aquela sua amiga Que eu tenho certeza que o programa está especial Para você, para ela, para os seus familiares Ó, detalhe, se quiser mandar WhatsApp para a gente Também pode, viu? Anota o nosso contato, já salva E detalhe, sou eu que vou responder suas mensagens No 9669-7152 Pode mandar nota de áudio Pode mandar selfie Pode mandar vídeo Fala de que bairro que você nos acompanha O que você mais gosta de ver aqui no A Casa Sua E será um prazer imenso Falar contigo no nosso WhatsApp também, viu? Hoje, segunda-feira, segunda na Braba Último dia deste mês Composto por 10 meses dentro dele 31 de janeiro de 2022 Demorou, mas acabou, hein? E como é segunda-feira É o dia do nosso quadro Segundas Intenções E a pauta Sexo depois da maternidade Então, se você está pensando em engravidar Tem que pensar também Depois que o bebê chegar E tem também fofoca com Mari Verdana No quadro Babados e Boatos Tudo isso e muito mais na Casa Sua Que está só começando Então, vamos começar do começo Começando do princípio Nosso primeiro quadro do dia Segundas Intenções E hoje a gente quer conversar com os casais Com os gravidinhos Ou com aqueles que estão já planejando um filho para os próximos meses E que depois da gestação Quando o bebê nasce Ocorre uma diminuição de hormônios no corpo da mulher Isso aliado ao cansaço A restrição de sono Fatores emocionais Que tudo junto Pode diminuir a libido Pode diminuir o interesse Pelo sexo dessa mulher Mas calma O porpério é uma fase Que pode e deve ser atravessado Com a ajuda do maridão Para falar sobre esse assunto Tão delicado Mas tão pertinente A gente conversa hoje Com a Michele Gonçalves Enfermeira Obstetra Então, roda a vinheta Bom, eu já estou aqui Com a minha convidada do dia Michele Que já é antiga de casa Mas não conhecia a gente aqui em casa na TV ainda Boa tarde, Mi Boa tarde, Tati Obrigada Pois é, não conhecia Mas para mim é sempre um prazer estar aqui Eu fico muito feliz Quando vocês me convidam Muito obrigada mais uma vez Imagina, o prazer é nosso Mi, vamos começar Do começo Literalmente, né Porpério Teve o bebê Período delicado Por quanto tempo que é necessário O resguardo sexual? Tati Essa resposta é um pouquinho complexa Porque assim Fisiologicamente O que o Ministério da Saúde fala para nós É que o corpo da mulher Precisa de aproximadamente 45 dias Para se recuperar E voltar lá ao seu estágio Como era antes da gestação Pré-gravítico, né? Porém, nós devemos olhar para cada mulher Como uma pessoa que é individual Então nós devemos sempre Os profissionais de saúde Olhar, como eu sempre digo Fora da caixa Então assim Para algumas mulheres Esse período de 45 dias Ok Algumas mulheres vão até Voltar à sua rotina sexual Um pouquinho antes Mas para algumas mulheres Eu diria assim A maioria Esse período vai se estender Então vamos assim Fisiologicamente Para o corpo voltar Como era antes Os órgãos voltar ao lugar Tendo em vista Que o abdômen gravídico O útero O bebê empurrou tudo Então o intestino Precisa voltar para o lugar Todos os órgãos abdominais Toda a fisiologia É em média 45 dias Ou 6 semanas Mas O pós-parto O puerpério Vai além do fisiológico Você falou muito bem ali A respeito De alguns hormônios Então nós temos Além da fisiologia A parte endócrina O bebê nasce E automaticamente Caem ali os níveis De progesterone e estrogênio E o estrogênio Ele é o responsável Pela viscosidade Do canal vaginal Então Essa mulher Ela vai ficar um pouco Mais seca O estrogênio Ele é responsável Ali Além dessa viscosidade Pela lubrificação Desse canal vaginal Então Esses hormônios Eu falo que eles Despencam no pós-parto E não é à toa Isso Porque nós somos mamíferos E o estrogênio E a progesterona Precisa dar lugar Para a prolactina Que é o hormônio Da amamentação Então você vê Que é um emaranhado De fatores Que vão contribuir Para essa nova vida Eu falo que o casal Ele precisa se reencontrar Nessa sexualidade Após a chegada do bebê E todas as outras questões A privação de sono Um novo serzinho Que está ali Tomando 24 horas Da atenção do casal Exatamente Tati Então além dessas questões Que eu falei Fisiológicas e endócrinas Tem as questões Psicológicas Comportamentais Tendo em vista Que a mulher Não é só um corpo Nós somos dotados De alma De sentimento De intelecto Então a gente precisa Enxergar além desse corpo O que está atrás De tudo isso Privação de sono Cansaço O bebê demanda muito Porque os bebês humanos São os bebês mais dependentes De toda espécie mamífera Então o bebê Ele precisa daquela mãe Ali 24 horas Daquele cuidador Ali 24 horas Porque senão ele vai morrer Ele morre de fome De frio Então isso demanda muito Da mulher E eu ouso dizer Que demanda muito Do casal Porque o esposo O pai Ele precisa se interar Disso Ele precisa participar De tudo isso Então o pós-parto Esse retorno A sexualidade Envolve muito além Do que nós chamamos De fisiológico Dos 45 dias Muito além Do hormonal Nós precisamos ver Como um todo Essas questões E Michele Como que essa mulher Como que esse Principalmente a mulher Mas o casal No contexto Marido e mulher Volta a ter prazer sexual Tati Mais uma vez Eu digo que isso É muito individual Precisa se olhar Todas essas questões Nós sabemos Que a mulher Para ela Na relação sexual Para ela ter prazer É muito diferente Do homem Nós somos diferentes Nosso corpo é diferente A nossa alma é diferente E não é à toa Então a mulher Ela precisa de inúmeros fatores Para que retorne isso Desde uma boa noite De sono Uma boa alimentação Alguém que cuide Desse bebê Eu falo sempre Da rede de apoio Então assim O pós-parto Ele é muito solitário A nossa geração Vem de um pós-parto Muito solitário Mas a rede de apoio É muito importante Você imagina Que essa mulher Ela vai ter cabeça Para pensar Talvez Em namorar Lá no final Do dia Cansada Ficou com o bebê Ali o dia inteiro Não conseguiu Às vezes Nem escovar os dentes Nem fazer as suas Necessidades fisiológicas Ela não vai ter cabeça Para isso Então precisa ter Um equilíbrio O homem O esposo Ele precisa participar De tudo isso Na maioria das vezes Ele é o provedor Então ele está Trabalhando E a mulher está ali Cuidando do bebê Nesse período de licença Então ele chega Cansado também Mas ele precisa ver além E eu falo No meu pós-parto Meu marido Chegava às 5 horas da tarde Eu estava com a Maria Para entregar para ele Porque eu precisava Escovar o dedo Tomar o banho E é bem isso Então essas questões Precisam ser observadas Com muito carinho Pelo companheiro E como você falou Lindamente É uma fase Vai passar Mas o casal Ele precisa estar Em harmonia Para que isso passe De forma mais leve Então O homem precisa ajudar Eu falo que Não é nem Essa questão de ajudar Mas exercer A sua paternidade Para que essa mulher Possa descansar Para que ela possa Tomar um banho Aí Com tudo isso A mulher pode sim Pensar em talvez Namorar no final do dia Ter uma relação sexual Mas Ao contrário É um pouquinho complicado Mesmo porque Toda essa harmonia Que o marido Vai gerar dentro de casa Naturalmente Vai Vai acabar Consolidando nisso No final do dia Seria os resultados Exatamente Eu pego um gancho aqui Você falando sobre Harmonia Que o homem Tem que ter dentro de casa A participação dele A execução da paternidade Mas Essa paternidade Ela tem que Essa harmonia De paternidade Tem que nascer Mesmo antes da vinda Do bebê Então é o marido Acompanhando Nas consultas médicas Nos encontros Então Para ele já entender Esse processo E se interar De que esse momento Vai vir E também vai passar Com certeza É muito importante A presença do pai Ali do homem Nessas consultas De pré-natal O pré-natal É um caminho De construção Para a maternidade E a paternidade Então é muito importante Que ele esteja a par Sim De toda a fisiologia Do que vai acontecer De quais serão Os desafios Nesse pós-parto Para que eles se preparem Eu sempre falo Que o pós-parto Eu chamo carinhosamente Como o olho do furacão Porque realmente é assim Mas pode ser mais lébida De que esse casal Essa família Se prepare Então existe coisas Simples Que dá para fazer Para se preparar Para esse pós-parto E é imprescindível O papel do esposo Do homem ali Porque ele também é pai Ele vai estar participando De tudo isso Então é um recado Que eu sempre dou Não deixe Para que isso aconteça Chegou o bebê E agora o que eu faço Não, gente O homem precisa se preparar Junto com a mulher Durante a gestação Durante pré-natal Inclusive recentemente Eu li Algo que faz muito sentido A maternidade A gestação Tanto para a mulher Quanto para o marido Para o homem Pensar em ter um filho É como prestar um vestibular Você não vai estudar Para a prova do vestibular No dia antes Na véspera Do exame A mesma coisa É quando você Quer ter um filho Você não vai estudar isso Quando engravidar Precisa ter esse preparo Do casal Não só da mulher Nem só do homem Do casal Exatamente Uma última pergunta Ami Como que é possível Garantir uma sexualidade Saudável Após o parto Tem técnica para isso? Tem conhecimento para isso? Exatamente Primeiro O profissional Ele precisa olhar De forma individual Para essa família Para essa mulher Para esse casal Esse casal Essa família Precisa se preparar Primeira coisa Informação Saber o que vai Esperar Lá depois De que esse bebê nascer Para não ser pegos Nem pegos de surpresa Então a primeira coisa É informação E hoje Tati Eu sempre falo Que não tem desculpa Porque nós temos aí Perfis maravilhosos No Instagram Nós temos O seu por exemplo Blogs Obrigada Coisas que não tinha lá Por exemplo Na época da minha mãe Então assim Era uma coisa assim Difícil Então hoje não tem desculpa Todo mundo tem o smartphone Na mão Então nós temos Coisas bem legais Então a primeira coisa É informação Segunda coisa Eu sempre falo Paciência Além de todas Essas coisas Que a gente disse Tem uma outra questão Que eu até esqueci De falar A respeito Dessa nova identidade Da mulher Como que ela vai se identificar Nessa nova identidade A respeito até do corpo E a sexualidade Tem muita ligação Com o nosso corpo Às vezes a mulher Ela não está muito satisfeita Talvez com o corpo dela Ali no pós-parto E esse homem Esse esposo Esse parceiro Ele precisa estar muito atento E sensível A essas coisas Então a primeira coisa Informação Se preparem durante a gestação Tenha um profissional Que seja muito aberto A essas questões Que converse E que não fale assim Ah, deixa pra gente resolver Depois isso Depois que nascer Não, gente E se prepare antes Tá Então uma dica que eu daria Como você perguntou Informação Se preparar Pra não chegar lá Como eu digo assim Caiu de paraquedas E agora o que eu faço Né As questões fisiológicas Que vão passar Todas essas questões Que eu disse Hormonal Que vai cair A prolactina Que é o hormônio do leite A mulher Tá ali amamentando Então essas questões Elas vão entrando no eixo E ter uma rede de apoio Eu sempre falo Que é muito importante Ter uma rede de apoio Pelo menos pra essa mulher Poder descansar um pouquinho Tomar um banho Escovar o dente Ter um pouquinho Assim De zelo Assim Pra com ela Não por ela Mas as outras pessoas Que estão ali Ao redor Uma mãe A prima A tia Enfim O olhar sensível De outras mulheres Também E a participação No pré-natal É muito importante Do homem Geralmente as mulheres Vão sozinhas No meu pré-natal Eu não aceito Tem os dois Porque o homem Também é responsável Por tudo Ele precisa saber Tudo o que está acontecendo Então sempre Eu me adequo Ai meu marido Está trabalhando Não tem problema Eu sou flexível Nos horários Então ele precisa Estar presente Nisso daí E vai passar Gente O pós-parto Não é eterno Vai passar É uma fase E outra coisa Passa muito rápido Tati Muito rápido Às vezes a gente fala Não dá tempo nem de sofrer Não Não dá Não dá tempo Passa muito rápido E a gente sai ileso A gente sai A gente sobrevive Sobrevive Tá bom Eu que ainda não sou mãe Bom Só de saber que a gente sobrevive Sobrevive Sente até saudade Vai ficar saudade Mi Muitíssimo obrigada Antes da gente encerrar Por favor Os seus contatos O seu trabalho No Instagram Também ajuda Muita mulher Mãe Que quer ser mãe As que já estão Com o bebê na barriga Enfim É um trabalho muito digno Que você desenvolve Nas redes sociais Então compartilha Com a comunidade Porque a gente precisa Desse conhecimento Que você divulga lá De graça Claro Tati Bom Eu estou lá no Instagram Para quem quiser lá Me seguir Eu compartilho Bastante coisa legal O meu arroba É Michele Parteira Urbana Em breve Tati Aqui em Traslagos Vai ser inaugurado O segundo consultório De enfermagem obstétrica Eu falo o segundo Porque o primeiro É em Campo Grande Então no estado É o segundo E será o meu Aqui na nossa cidade Meus parabéns Obrigada Já era para estar inaugurado Mas demora um pouquinho Algumas coisas De regulamentação Enfim Então vou ter um espaço Para atender Atualmente eu atendo Domicílio Em breve vai ter um espaço Aconchegante Para atender Todas essas famílias Então me segue lá no Instagram Eu respondo os directs Se ficar alguma dúvida Pode mandar Às vezes eu demoro um pouquinho Porque essa vida de parteira Mãe é meio corrida Mas eu sempre estou à disposição E é sempre um prazer Para mim Levar essa informação Como você falou Não me custa nada Compartilhar ali E eu tenho certeza Que muitas mulheres precisam E a informação Ela é a base Para tudo Para o parto Para a escolha Da via de parto Para a maternidade Enfim Para todas as relações A informação está sempre Em primeiro lugar Maravilha Muito obrigada Michelle Obrigada por esse tempinho Entre uma mãe e outra E você veio aqui Eu que agradeço Obrigada Eu que agradeço Vamos fazer uma pausa Bem rapidinha Na volta tem mais A Casa é Sua Com Mário Verdun Será que ela vai falar De BBB? Fica por aí É já já Precisando alugar Vender ou até uma consultoria Para imóvel particular Ou comercial Fale agora mesmo Com o Van Jamelo Há mais de 18 anos No setor Oferece todo o atendimento Necessário Para a sua negociação De forma fácil Rápida e segura Experiência com financiamento E grande habilidade Para resolver documentações Imobiliárias Van Jamelo Fone Watts 67-2104-3571 Cresce 3199-MS Pensou em corretora de imóveis? Pensou em Van Jamelo Que lindo Que cor é essa? Beijo baiano, amiga Beijo baiano Vixe mãe Latex Acrílico Velo Mais Lata 18 litros A partir de 234,90 Tinta Velo Piso Lata 18 litros A partir de 169,90 Casa das Cores Casa com seu estilo Com seu jeito Casa com você Falei que era rápido Vapte Vupte Deixa eu mandar um beijo especial Para quem está ligado aqui No programa Casa Sua Lá na live do Facebook No JP News MS A Margarete Lopes Ô Margarete Você estava sumida Margarete Só dá atenção Para Ana Cristina No RCN Notícias Beijo para você Viu? Quem mais? Rosângela Soares Mandando boa tarde O Alexandre Garcia Lá do Paranapungá Deixa eu ver se tem alguém Na nossa live Da Cultura e TVC Não, por lá A gente teve alguns Compartilhamentos de live Poxa, manda comentário aqui Interage aqui comigo Na nossa live E pode mandar também WhatsApp Viu? Manda nota de áudio Que a gente ouve seu áudio aqui Ao vivo Pode mandar vídeo Que a gente assiste ao seu vídeo também Aqui ao vivo Junto com toda a nossa audiência Antes de eu chamar Mari Verdun Com babados e boatos Vamos trocando a trilha Aqui deste programa Isso mesmo E avisa lá Muda aqui atrás também Para mostrar para a galera de casa Os prêmios A lista gigante de prêmios Só de eu falar Todos os prêmios Que fazem parte aqui Da explosão de prêmios A campanha do Grupo RCN Em parceria com o Comércio De Três Lagos Chega a me faltar ar Aí eu lembro que eu preciso Fazer fono de óloga Para trabalhar essa minha oratória Porque a lista é muito grande Olha só Fique atento A lista de prêmios Liquidificador Batedeira Churrasqueira elétrica Ferro de passar Piscina Secador de cabelo Barbeador Olha lá Faltar Faqueiro Kit churrasco Prêmios em dinheiro vivo De mil reais Viagem com acompanhante E o prêmio final Aquele que todo mundo Está cobiçando Mas que eu acho Que é você Que vai faturar Um carro zerinho Já pensou? Um carro zero KM Na tua garagem? Bom Para concorrer ao carro Aí você precisa Comprar nas empresas Participantes E preencher um cupom Que é virtual Não é de papelzinho Esse cupom virtual É através de um QR Code Que você vai espelhar O seu celular Somente nas empresas Participantes Os outros prêmios Você pode concorrer Também nas empresas Participantes Mas aí você pega O cupom De papelzinho Preenche lá Com o seu nome Com o seu endereço Com o seu telefone Deposita na urna E dia 24 de fevereiro Daqui a 24 dias Porque amanhã Começa fevereiro Vai rolar sorteio Aqui na programação Do TVC Viu? Aí pronto Você cruza o dedinho E quem sabe No dia 24 Não é você o grande sortudo Lembrando Que dia 16 Uma semana antes Desse mega sorteio Vai rolar um sorteio Aqui no Acasa é Sua De um liquidificador Para concorrer ao liquidificador Aí você não precisa Gastar nenhum centavo Você vai fazer o que? Vai pegar seu celular Bote Por favor Como diria o mineiro Bote na tela O número do nosso Whatsapp Porque é por lá Pelo nosso Whatsapp Você vai mandar um oi No nosso Whatsapp Aí ó 996697152 Manda um oi Manda uma selfie Assistindo ao Acasa é Sua E fala Tati Quero concorrer ao liquidificador Pronto Eu vou te mandar Um formulário Eletrônico Virtual Aí no Whats Você vai preencher Como se fosse um cupom Lá na urna Só que no Whatsapp E aí cruza o dedinho Porque dia 16 de fevereiro Tem sorteio aqui E em casa Você pode faturar o liquidificador Viu? Bom Já falei de prêmio Já está dado o recado Agora eu quero falar Da vida dos outros Com quem? Com Mari Vergan Roda a vinheta Babados e Boatos Babados e Boatos Eu falo de tanto prêmio De tanta forma Da comunidade aqui Faturar bons prêmios Que chega a me faltar Ainda bem que agora Eu tenho Mari Vergan Eu passo o bastão Do microfone E Mari vai falar sozinha Daqui pra frente E aqui Faltar três vezes mais que você Porque a língua não para O tempo apertado E um monte de fofoca Caiada pra você falar Boa tarde amiga Meu Deus Boa tarde amiga Boa tarde a toda Nossa audiência É muita coisa E respondendo a sua pergunta Que você fez antes Eu acho Do intervalo Eu não trouxe BBB Mas se você quiser eu falo Falo tudo Amiga Você está me decepcionando Porque eu tenho a chance De uma vez por semana Ficar sabendo de tudo Que acontece naquela casa Que é aqui no Babados Amiga Mas assim Isso daí eu te conto Em um segundo Mas é que aconteceu Aconteceu tanta coisa No final de semana Mas tanta coisa Que eu falo Não dá gente Não dá Babados Vai ter que ser Tá bom Então vamos Então pau na máquina Porque senão não vai dar tempo Pau na máquina Vamos começar então Com o Box O Whindersson Nunes E Popó Tiveram um evento Lá em Balneário de Camboriú Que chama Music Show Fight Music Show Eles fizeram um contrato Tudo O Whindersson foi atrás do Popó Porque o Whindersson Na verdade O Box pra ele É uma cura Do Do vício? Não É uma cura da Depressão Depressão Muito obrigada A gente deu um branco aqui É uma cura É uma terapia pra ele Sim Foi uma terapia pra ele Que ele teve depressão em 2019 E ele iniciou com o esporte Que foi o Box E aí juntou a fome Com a vontade de comer Porque o Whindersson Antes mesmo de ser humorista Ele tinha esse sonho Com o Box Gente eu nunca soube disso Sim E aí ele foi atrás do Popó E falou Popó vamos Você topa Porque o Popó já aposentou Ele não Não tem mais carreira Não tem mais carreira Então ele falou Não eu topo E foi Levou muita porrada Ah levou Saiu mais machucado Que quando terminou Com a Luísa Mas tudo bem Ai amiga Maldosa Como diz o nosso diretor Tô copiando isso daí dele Mas enfim Mas o que vale o entretenimento Sim E esse evento Amiga Arrecadou aí 25 milhões de reais Caraca É Dividido aí Metade Metade Para ambos E eu Na verdade Brinquei aqui com o Whindersson Mas eu acho muito importante Essa parte dele De se reinventar Né E ele começou aí como humorista Youtuber Não Youtuber Humorista E já foi fazer filme Já fez vídeos de música Já fez propaganda De marcas Enfim E agora foi pra luta do boxe Então Bacana Vamos aguardar a próxima parte De Whindersson Quando eu soube da notícia Eu falei Gente mas é o Whindersson É Lutando Lutando É outro palco Não Não é isso Mas enfim Próxima fofoca Próxima eu trouxe aqui o novo Bianca Andrade Na verdade a nova linha De maquiagem dela Né Essa eu lembro É uma ex BBB Sim Ela é ex BBB Mãe E também Digital Influencer Tem a sua marca aí Que é a Boca Rosa Beauty E ela tá trazendo A sua nova linha De maquiagem Então Ela tá aí arrasando Com mais uma marca Né E vamos que vamos Aguardar aí Já usou alguma? Eu uso Você usa? Eu uso Boca Rosa É É uma Pra mim É uma É uma base que dura Que não deixa a pele oleosa Né E a gente que passa Eu principalmente Que passo maquiagem Sete horas da manhã E fico aqui até as seis É uma maquiagem muito boa Eu uso Boca Rosa Bom saber Próximo Próximo Terceira fofoca É o novo visual De Camila Queiroz Ai Ó eu já sou fã dela Eu também De outros carnavais Mas agora Gente Tá muito menina Muito menina E você sabe que ela Né amiga Pelo menos pra mim Se ela rapar a cabeça Ela fica bonita Vai continuar gata É verdade Muito bonita Mas aqui Ela fez esse novo visu Porque ela cansou Enjoou Na verdade ela tem um novo papel Aí né Ela tem um novo papel Na verdade é uma nova série Da Netflix Onde ela e Maísa Isso da Netflix Eu acho que é De volta aos 15 Que chama Onde ela e Maísa Fazem a mesma pessoa Maísa faz ela Mais jovem E ela mais velha Então acho que vai estar disponível Na Netflix No dia 25 de fevereiro Olha Dica pro sessão pipoca O PH Anota essa Que mais amiga Que mais amiga Bom próximo aqui Eu quero ainda continuar Falando de Camila Queiroz Mas é uma foto só Que eu trouxe Uma foto de peso Que foi do final de semana Onde ela se juntou Aí com Juliette e Rafa Kalman Meu Deus Passaram o final de semana Juntas aí E pra quem acompanha As gatas no Instagram Tem até dancinha Da nova música Da Juliette com a Loki Ah é Eu acho que é Ratito Olha Podia ter trazido o vídeo Amiga Pois é né Mas tá bom Tem problema Bora Bora pra quinta Quinta fofoca Sim Tiago Lai Essa Essa na verdade É assim um pouco Me deixou de coração partido Porque É onde Tiago Revela né Uma doença Na verdade O câncer da lua Da sua filha Com a Diana E Esse câncer Ele é tipo De todos os câncer Que tem Tati Ele é 3% Assim Que existe É uma doença Muito rara É E ele E ela foi diagnosticada Eu acho que ela tem um aninho Se eu não me engano Foi diagnosticada agora Com essa Deixa eu só ler aqui Na minha colinha Que chama O tipo de câncer É Retinoblastoma É um tipo de câncer Nos olhos Então assim Ele que não é de postar Muito da sua vida pessoal Até falou no vídeo né Mas ele decidiu postar Por conta De outras crianças Que podem passar Por isso E os pais Não conseguem identificar Ele identificou Na verdade Foi gravar O The Voice Brasil Quando ele voltou Ele viu que o olhar Dela tava meio torto Que é um dos sinais Desse tipo de câncer E então Ele falava com a Dai né Ela Não Você tá doido Tá maluco Mas já tá aí Chegou Na verdade chegou No último pontinho Do tempo E já tá em tratamento Toda a nossa solidariedade E fica também O alarde aí né O sinal de alerta Sim Para os pais Que tem bebezinhos Em casa Isso mesmo amiga Amiga Deu nossa hora É verdade Eu nem vejo Passar Gente Eu queria Vou fazer um pedido Por favor Estendem mais meia hora Os dias de babados e boatos Porque não dá tempo Não dá tempo É muito babado Amiga Desespero Quarta com Mari Hélio Beijo pra você Beijo pra você também Gente A Casa Sua vai ficando por aqui Na sequência tem pulseira de prata E amanhã terça-feira Eu estou de volta Te espero hein Beijo Tchau Transforme sua casa Em um lugar alegre E aconchegante A verde flora E garden flora Elaboram o paisagismo De seu jardim E área de lazer Com flores, folhagens, mudas E artigos de decoração Valoriza também Ambientes internos Com flores permanentes E arranjos naturais